Agora falando do trânsito, acidente aqui no município de Tijucas, na rodovia SC410. Um trecho ali entre o bairro Joaia e Nova Descoberta, que passava por reformas, obras de recapiamento asfáltico na rodovia. E ontem, no finalzinho da tarde, ali por volta das 5h, 5h30 da tarde, um motociclista, esse que conduzia essa moto que a gente está vendo nas imagens, tentou ultrapassar um caminhão caçamba. Nessa tentativa de realizar essa manobra, o motociclista acabou se desequilibrando e colidiu na roda esquerda da parte dianteira do caminhão e aí ficou ferido, evidentemente. Teve que ser socorrido. Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados e foram até o local para realizar o atendimento a esta vítima, que em seguida foi removida e transferida de ambulância ao Hospital São José. Então, um acidente na rodovia SC410. Lembrando que esta rodovia que corta os municípios do Vale do Rio de Tijucas está passando por uma série de reformas e, por isso, alguns pontos estão bloqueados. Há uma grande reclamação também por conta das longas filas, mas é um momento que se faz necessário essa reforma e esse reparo nesta rodovia que a gente tantos acidentes traz por aqui ao longo de todo o ano. A rodovia SC410, que corta todos os nossos municípios aqui do Vale do Rio de Tijucas. A rodovia SC410, que corta todos os nossos municípios aqui do Vale do Rio de Tijucas. E aí E aí